Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como que acessa o site gov.br estando fora do Brasil. Tem alguns documentos que você só consegue acessar por esse site. Só que estando no Brasil é muito fácil. Agora, estando fora do Brasil, o site dá acesso negado. Então eu vou ensinar uma forma rápida e prática para vocês conseguirem acessar o site estando fora do Brasil. Lembrando que eu estou no Japão, não sei se funciona em todos os países, então comenta aqui de onde você é e se deu certo. E é isso aí, bora lá para o vídeo. Bom galera, primeiro você vai na Play Store e vai aqui em pesquisa. Aí vai digitar aqui AD Guard VPN. É o primeiro da opção aqui. Aí é esse primeiro ícone aqui com o bonequinho ninja. AD Guard VPN. Você vai clicar nele e vai fazer o download. Depois de instalado, ele vai pedir para você criar uma conta com o seu e-mail. Aí se você cair nessa tela aqui, ele vai estar oferecendo um plano para você. Você não clica em nada e clica ali na casinha embaixo. O primeiro ícone lá embaixo, na casinha. Aí vai aparecer essa página aqui. Desconectado, você vai clicar em conectar. Não precisa comprar nada. Ou a função que a gente vai usar aqui, dá para usar gratuitamente. Não precisa comprar nada. Depois que você conectar, você consegue usar o site normalmente. Eu vou entrar aqui para vocês verem. Aqui, é o primeiro site, gov.br. Você vai clicar nele. Aí você vai ver que ele abriu aqui já. Aí você vai entrar com a sua conta. Faz essa verificação aqui. E aí você vai ver que entrou o site normal. Aí você vai conseguir utilizar ele normalmente. Mas é isso, galera. Comenta aqui embaixo de onde você está acessando e se deu certo. Se te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal para dar aquela forcinha para a gente. E é isso aí. É nóis. E é isso aí.